O ex-presidente Lula terminou este primeiro turno com 48,4% dos votos válidos. Isso significa mais de 57 milhões e 250 mil votos, o maior número de votos alcançados em um primeiro turno no Brasil. Lula está 1,6 ponto percentual da vitória no dia 30. O ex-presidente Lula teve 57 milhões e 258 mil votos. Jair Bolsonaro, 51 milhões e 71 mil. A diferença é superior a 6 milhões de votos. O percentual de votos brancos e nulos foi de 4,2%, o menor já registrado em um primeiro turno.